Eu achava com isso, foi pra toca e só matei o início Essa bandida que vai se danar, que não boteco Pode crer que é meu lugar Essa bandida que vai se danar, que não boteco Pode crer que é meu lugar Não pede pra acabar não, querido? Não pede pra acabar não, querido?